Eita, encontrei aqui uma caranguejeira como um negócio... olha lá, aqui... não chama tarântua é uma caranguejeira jovem encontrei uma cobra ali na frente, mas não deu tempo para eu filmar, nesse primeiro caminho aqui, ó mas eu dei de filmar um trator ali disse que ele lavou em cima da pessoa, hein? pode ficar até não habitar natural dela deixa ela prosseguir aí, ó é uma coisa que eu não tenho medo, hein? já tarântua tem algumas cobras também não só quer ficar vendo que é... cara agressiva ela é jovem talvez não vão trator ali na frente esse bebezinho aqui, ó ele já não pode ver, ele já quer matar deixa ela seguir o caminho dela aqui, ó vai buscar alguma presa por aí tentando achar